Oi, mores! Tudo bem com vocês? Eu sou Elie Januário, do grupo Normo Poriginais, especialista em cabelos naturais, aromaterapeuta, terapeuta capilar, e hoje eu venho com mais uma resenha aqui no nosso canal. Eu sei, esse ano a gente tá explodindo aí de resenhas, logo no início, mas vocês bem sabem que a gente tem vários produtos que eu fiquei de resenhar pra vocês ano passado, e as resenhas já estão saindo, e temos ainda muitos outros pra resenhar, hein? Mas hoje eu trouxe uma que vocês também já estavam esperando faz um tempo, que é a Magic Butter da Abela. Se você quer saber tudo sobre esse produtinho, claro, fica no final do vídeo, né? Vou dar todos os detalhes dele. E claro, não esquece de dar aquela moral pra gente, clica no joinha, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, não te custa nada, e ajuda aí o nosso canal. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, e ativa o sininho pra receber as notificações de todos os nossos vídeos. Bem, essa máscara, né, a Magic Butter da Abela, ela tem aqui na sua embalagem como premissa, a ser um tratamento capilar intensivo com as manteigas de buriti, muruburu e crambe, e proteínas vegetais, né? Ela pede pra ser utilizada do comprimento às pontas, deixando agir por cinco minutos, e uma vez por semana apenas, por ela ser um tratamento bastante intensivo aí, cheia de aminoácidos, e que repõe os nutrientes e os lipídios necessários pra manter os fios livres do ressecamento, da quebre e das pontas duplas. A sua fragrância, é meio difícil de distinguir, tá, gente? Ela tem uma fragrância levemente floral, assim, uma coisa bem leve, bem leve mesmo, Talvez pelo fato dela ser mais próxima, realmente, dos aromas das manteigas, tá? Como não tem o pH na sua embalagem, eu fiz o teste com as fitas medidoras de pH, que vocês sabem que eu sempre faço, e o pH dessa máscara é de 5. Claro que ela é uma máscara de tratamento por conta da quantidade de ativos que ela tem na sua composição, tá? Vocês vão ver já, já. E o preço dela fica aí na internet em torno de 53. É claro que a gente encontra ela em vários e-commerces, né, em vários sites aí da internet. A Dermabox, Meu Cabelo Natural, e várias outras lojas online, tá? Lembrando que na Dermabox a gente tem cupom de desconto, hein, gente? de 5%. Mas, é... Tem algumas pessoas que já estão encontrando os produtos da Bela aí em lojas físicas. Eu, sinceramente, aqui em São Paulo não encontrei, então eu só consigo comprar a Bela realmente pela internet, tá? Na sua composição, que é o que nos interessa bastante, ela contém cinco ingredientes nutritivos, que são os óleos de semente de crambe, buriti e babassu, contém a manteiga de cupuaçu e a manteiga de murumuru, três proteínas, que são as proteínas do trigo, da aveia e da amêndoa, e a glicerina, que é um ingrediente aí hidratante. De qualquer maneira, ela segue a proposta da marca, que é ser uma máscara nutritiva, porque ela tem mais ingredientes nutritivos, que são cinco ingredientes nutritivos. E pela riqueza de componentes que vocês viram aí, conforme eu ia falando, ela é uma máscara de tratamento e realmente é um tratamento bem intensivo. Você sente isso na hora da aplicação, porque com bem pouquinho produto, mas é pouquinho mesmo, gente. Por exemplo, eu que tenho pouquinho cabelo e o cabelo bem fininho, a pontinha de um dedo assim, de máscara, para cada lado do cabelo, já é suficiente. No caso da Eloísa, que ela tem bem mais cabelo do que eu, cabelo bem mais longo, eu utilizo uma bolinha, mais ou menos desse tamanho aqui, de produto de cada lado do cabelo. Então assim, muito pouco produto, realmente, você já consegue desembarassar o cabelo, desmaiar realmente o cabelo, tirar todos os nós e ela realmente é uma máscara nutritiva, bem intensa. Além dela ter essa hidratação, essa emoliência maravilhosa, ela deixa o cabelo bem pesado, tá? Porque ela é bem nutritiva. Então por isso mesmo, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de produto que utiliza, tá? Porque quanto mais nutritivo é o produto, dependendo do tipo de cabelo, menos produto você tem que utilizar, porque senão ele pode ficar encebado, tá? Claro que se você tem bastante cabelo, o cabelo é bastante ressecado, talvez uma quantidade maior seja necessária, tá? Isso vai variar de cabelo pra cabelo, como tudo e como todos os produtos que a gente sempre fala aqui, tá bom? Como eu disse, a espalhabilidade dela é maravilhosa, ela tem um rendimento extraordinário e como ela tem um preço um tanto mais salgadinho, como nós falamos lá no começo, né? Ela vale cada centavo porque ela rende muito. Então é um dinheiro muito bem gasto porque se você tem condição de investir numa máscara de nutrição um pouquinho mais cara, essa vai valer super a pena e vai render, ó, horrores, meses aí na sua mão, tá bom? Quanto à multifuncionalidade dela, pelo fato dela ser bem pesada, eu não acho que ela tenha aí uma multifuncionalidade assim tão grande, tá? Eu acho que ela é interessante como máscara de três minutos, como é indicado aqui, ou você pode utilizá-la como umectante, né? Como se fosse uma umectação mentirosa, a gente sabe disso, porque a umectação é feita com óleos, mais um umectante que a gente chama noturno, que você quer uma máscara noturna. Você pode passar nos fios secos, deixar à noite ou deixar durante algumas horas, aí vai depender do seu tempo, e no dia seguinte você lavar o seu cabelo normalmente. Desse jeito também vai ser excelente o uso, tá? Mas como máscara você já vai sentir aí um uso maravilhoso. Vou mostrar umas imagens pra vocês da textura dela, porque ela realmente é uma manteiga, tá? Ela tem essa coloração amarela bem clarinha que já nos remete realmente às manteigas capilares in natura, apesar de que a gente sabe que ela é um produto industrializado, ela não é in natura. Mas dá pra ver aí que ela tem uma textura bem amanteigada mesmo, por isso que ela tem esse peso todo, né? ela pesa tanto assim nos fios, tá? Como creme pra pentear eu não utilizei, como eu disse pra vocês, como ela é uma máscara bem nutritiva, bem pesada, eu acho que como creme pra pentear ela não daria muito certo, tá? A não ser realmente que o seu cabelo goste de muito óleo, tá bom? Mas fora isso, ela como máscara cumpre realmente o que promete e com certeza se eu tiver condições mais pra frente eu compro novamente essa máscara e indico pra todo mundo, pra todas vocês porque ela é uma máscara extraordinária e como eu já disse diversas vezes cumpre muito bem o que promete, tá bom? Deixa pra mim aí nos comentários o que você achou dessa máscara caso você já tenha usado, se você achou interessante, tudo o que você quiser, tá bom? e espero muito que vocês tenham gostado de mais essa resenha aí no nosso canal. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!